Hoje, a terceira etapa da campanha de vacinação contra a influenza em João Pessoa. A Secretaria de Saúde da capital já está bem próxima de atingir a meta do Ministério da Saúde. A campanha de vacinação contra a influenza retornou nesta segunda-feira. Nos locais que estão sendo oferecidas as vacinas, o clima foi tranquilo. Pouca gente aguardando para ser vacinado. É importante lembrar que os pontos de drive-thru não estão mais funcionando nesta terceira etapa. Quem precisar se vacinar terá que procurar as unidades de saúde da família, as policlínicas municipais ou o centro de imunização. Como a gente alcançou 80% desse público vacinado, há uma diminuição no público que vai procurar a vacina. E diante desse contexto se fez necessário direcionar essa vacinação às unidades de saúde da família, policlínicas municipais e centro municipal de imunização, que são nas salas de vacina, onde eles já têm um conhecimento e onde, como nessa terceira etapa, o público-alvo de vacinação, a gente tem crianças gestantes tipo éperas e como eles passam pelas unidades de saúde da família, seria mais fácil essa busca ativa pelas equipes de saúde da família para a gente estar vacinando esses públicos prioritários que estão em baixa na vacinação. A expectativa é que o município consiga atingir a meta de 90% da população, que representa cerca de 220 mil pessoas. Pouco mais de 20 mil pessoas para ser vacinadas para bater a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Quem não puder se deslocar a algum ponto de vacinação por estar acamado ou em outra situação que impeça seu deslocamento, poderá agendar para receber a vacina em casa.